esse menino também é assim a partir desse dia week querer vir aqui também ser da nossa quadrilha tem que trazer mesmo fotocop tem começando a se inscrever e não vai mais com a sorte é a organização de leão é para grande lugar monelo aqui mais malai que de malai 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 malandro de todos então se reunir agora sim não tô aqui no cota a gente escapou te dá mesmo toque mas eu não não é que nem é que a gente sempre lhe manda com os quebec não agora nem já pausa com a tropa já não é só porque compõe não tem tudo a ver não é que eu escrevi que letra mesmo eu escrevo letra no caderno na folha todo o sítio que dá para escrever eu tô escrevendo mesmo e noveia monenga vai fazer um rap para mim um mesmo futebol e é monenho é rep é para poder cantar rep não canto vou cantar porque você vai escrever escreveu mambo com bote de flor um grande habite monenho não tem marca não tem marca vou dar mesmo bote de dica bote de dica bote de dica até o que você vai fazer nada mas entregar para copa do bilhete quatro fotografia mais 10 mil quão já monenho ele entrega copa do bilhete ele entrega as quatro fotos me dois 10 pau vai estar aqui a monenho esse nome é para quando para quando monenho quanto mais urgente rápido melhor e casouli não ouvir né essa quadrilha mesma grande a mambo com a coisa você não sabe casouli um e não vem então passa a novidade que você tem feito de bom pedido a novidade está mais pera já do teleiro né que ontem agora eu meti minha toca fez uma ação em conjunta sozinho tá vendo é é que a gente para base é lá como os pedidos a calma tá embaixo do pombia squad tchê a toa maçouli é Eu vou te falar. Não vou te falar. Que ela está sendo assolos mesmo. Se as mamães ficaram malas com a minha. Você está sendo assolos. Se esses idiomas agora, só bebeja muito o olho para descorregar. Eu vou mentir. Ei, moço. Você é uma emoção forte. Eu também não estou curtindo a dedécia. Está falando muito, está trabalhando com a moça. Mostra esse, mamãe. Acaba de engongar esse mambo paraíba. Acaba de engongar esse mambo paraíba. Acaba de engongar o mambo. Prende conversa fiada mais sale. É, 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 é. É, 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 é. Você está falando muito, está mostrando o trabalho. O que você já fez de bom também? Eu sei que é. Tem que respeitar o mais velho. Você não está respeitado, caralho. O que é isso? Meu neném, o que você já fez de bom? Está vendo? Eu vou te compor e tudo, papo. Está vendo? Vai me compor, meu neném. Ei, papo e tudo? Che, meu neném. Não, esse neném aqui, vai me encherar que é bofo. Não, ninguém que lhe trouxe. Lê, Lopi. Lê. Lê. Che, meu neném. Acaba, ninguém vai te tomar. Ei, ei, ninguém vai te tomar. Ei, ei, ninguém vai te tomar. Comigo está morrer assim. Não está respeitado. Não, papo e tudo. Não está respeitado. Deixa o puto. Deixa o puto. A gente te trouxe, mas também você tem que respeitar. Como é que você não vai respeitar, neném? Só uma vez que também já está te quer, te quer, te quer, te quer. Papo e tudo. Calma, eu estou a respeitar. Se eu tentar falar só o burro. Como é que está? Deixa o puto. Deixa o puto. Está vendo? Esse aqui que estás ali ver é o teu Leropi, neném. Já ouvi te dizer. Vou deixar bem consciente. Não estou. Aqui está na Leropilândia. Aqui é no mundo do Leropi, meu neném. Estás a ver, neném? Leropi. Uma das vezes você também está ficando muito gorduroso com o olho. Comentão, deixa o puto à vontade. Você não está a respeitar. Comentão, não está a respeitar. Foda-me a cara. Comentão. Foda, estou a mantê, estou nu. É, papo. Eu falhei esse mal. Nunca te toquei. E nem porque às vezes vai me tocar agora. Comentão. Estás a bombar. Estás a bombar. Estás a fazer o meu cerveza. Estás a fazer o meu negócio. Está rápido aí. O neném, vai buscar fósforo. Que, Tileiro? Como é? Ele mandei buscar fósforo. Che, Tileiro? Não. Esse mamacina começa a matar. Esses dois hábitos de matar. Não, gato. Então aquele papoite que vende a fósforo. Cê te joaquim, cê te que não parou. O neném, vai lá comprar o fósforo. Ah, o cota que parou que vende a fósforo. Outro fudido com aquele cota. Não tinha como parar. Vou lhe estabilizar duas. Tens ainda lhe estabilizar agora? Não, tchê. Tira o cacau. Antes da vaga ainda estão duas ações. Ué. Toma a dica. Não é que há muito tempo a perder tempo nesse mamacina. Vou tirar. Mas tira nas calma para não deixar o resto. Não tem dica não. Não tem dica. Então te vamos para resolver. Esse mamacina não vai poder deixar. Assim vai deixar a trompa acabar. Você não vai compartilhar. Não, vou levar o mamacina. Você vai ensinhar. Tio lhe. Tio lhe. Tio lhe. Tio lhe. Tio lhe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acaba de me matar. Nunca te toque. Vamos lá. Estou armado de quadradinho. Baixa-se dedo, não dá-me respeitar. Armado de quadradinho. Não vende a respeitar aquela tropa, desce a merda. Desce a merda. Vá-se conversar com teu primo. Suta-te, por que a gente está me meter calmo. Estou te falar. Vou levar todos. Não tem o que é. Vocês têm fósforo aí. Não temos fósforo. Estou me avisando que já não vou matar mais quem morrer. Mas é naquele. Eu vou deixar o Pippo lá bem consciente. Quem perder, vai perder. Não rompe mais as portas aí do teto. Mas aquele mambo. Essa vez. Ele está pensando que tem mais visão do que os outros. Agora quem vai selecionar. Quem vai roubar aí. Por ali, por aqui. Só eu. Tem uma caixa. Esse da mergato. Esse da mergato. Daquela vez. Quando roubamos 50 mil quase. Nós os dois. Ele pensou que é mais vivo do que eu. Fiquei com os 10 líderes. 40. Ele está pensando. Que também eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. Eu tenho certeza. Você também não sabe. Que ainda não sabia. Não. Não sei. Mas aqui tipo. Nos programas. Ta Patrícia Safari. Ele diz mal que eu jathe. Ovi dizer. Não é verdade. Não. Não é. Bom, não. Ele tem que fazer. Não é. Ele falou que ele falou. Ele falou que ele falou que ele falou. Então. Ele falou que ele falou que ele falou. Ele falou que ele falou. Ele falou que ele falou. Ele falou que ele falou que ele falou. Morrer da amassada, morrer a final é assim